A água dessa escola deve ter alguma coisa de especial. Todo mundo acha que engana todo mundo aqui. A Raquel acha que ninguém percebe o caso dela com o Fred. A Santana acha que engana a gente com essa história. Porre agora, responde pelo nome de indisposição. E essas duas aí... E essas duas aí vão meter a mão na sua cara, se você continuar se metendo na minha vida, viu? Ai, tô morrendo de medo. Filha, eu vou dar um pulinho até Petrópolis com seu pai, tá? A Dona Lorena ligou, eles estão com um problema lá na casa. Mas eu vou na hora do almoço e eu volto à noitinha. O Diogo e a Marina não estão lá? Por isso mesmo, tem que dar um jeito naquela calefação lá. A Dona Lorena só fica fazendo meia sola, eu quero ver a hora que pifar de vez. Mas lá não tem na areira, pai? Tem, mas na sala. E sem calefação, minha filha, com esse frio, quem que consegue dormir naqueles quartos? Ué, dorme na sala. A beira da lareira. É bem mais romântica. Romântica tá você, minha filha. Tô mesmo, mãe. Olha, mas a gente vai e volta hoje mesmo, tá? É só o tempo do seu pai fazer o concerto. Ah, eu quero aproveitar e parar na estrada pra comprar aquelas mudas de planta que da outra vez não deu tempo, tá? Mãe, faz macaxeira. Tá. Pronto, acabou o sossego. Tchau. O suco de abacaxi, banana. Abacaxi, de arroz, com laranja, sem açúcar. E pra mim pode ser a mesma coisa. Dois. Com a vida. Manga. Ai, meu Deus. Fazem tudo igualzinho. Eu já falei pra você não dar ouvidos. Tá, eu não consigo. Poxa, a gente já tem tantos problemas. Pra que inventar mais um? Eu não tô criando problema nenhum. Essa garota aqui fica infernizando a minha vida. Pronto. Um, uma cerola com laranja. E eu pedi primeiro, que essas duas aí... Já vai, Paulinha. Hum, eu tava na frente. Então tem que dar prioridade. Quem tá na frente, quem chega primeiro, quem pede primeiro, quem é normal. Ô, garota, a normal aqui só é você, tá, seu imbecil? Vem, Clara, vem. Ai, gente, tô nervosa. Paulinha, tá passando dos limites. Tem que ignorar essa garota, só isso. Tá, mas eu não consigo. O sangue me sobe pela cabeça, Fred. Calma. Toma seu suco, vou ao banheiro. Ai, gente, sabe de uma coisa? Eu vou sair daqui, senão vou pegar esse suco e vou jogar na cara dessa menina. Clara, Clara, calma. Vamos sair daqui. Oi. Ih, olha quem tá chegando aí. E aí, qual é? Não vai ajudar, não? Rodrigo. Você não trabalha, não, é, menino? Ih, que bicho, estrapalho. Tô vindo da loja, inclusive. Hum, posso conversar agora que eu tô trabalhando. Hum, tá. Ó, chamei você e o Claudio pra irem lá em casa hoje, ver um videozinho, bater papo, tá? Ué, mas a gente combinou de ir ao cinema? Ué, vai depois. Tá, vamos ver. Tô esperando vocês lá, hein. Tchau. Ó. Oi, oi, oi. Bem. E aí, gente, tudo bom? Bem. Olha só, hoje à noite tem reunião lá em casa. Temos que resolver umas coisinhas sobre a peça. Ouviu, Fred? Ah, vai ser Romeo e Julieta mesmo. Ah, é? Ah, é? Legal, né? É, eu vou fazer uma adaptação, vou ver umas cenas pra gente fazer, tem que escolher ainda. Mas a gente faz uma adaptaçãozinha, entendeu? Ah, eu quero fazer uma cena com o Fred. Ah, vamos ver se der certo, né? Porque tem bastante gente, assim, tem que ver quais cenas a gente vai escolher ainda. Ah, dá, você é bom, diretor. Ah, isso. Já estão sabendo da novidade? Será montada aqui na escola a primeira versão gay de Romeo e Julieta. Serão duas mulheres. Quer dizer, mulher mais ou menos, né? Porque mulher mesmo, de verdade, né? Mulher normal gosta de homem. Claro. Bom, eu queria dizer... Isso aí. Carota, reflete isso. Vai, fala. Eu disse que mulher normal gosta de homem. Alguém aqui discorda? Eu discordo, tá? O que você fez? Sabatona! Ai, vem cá! Ai! Alguém! Eu dou uma manteca! Você fez alemão? Eu dou uma manteca! 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 Eu dou uma manteca!